Fala galera do YouTube, aqui quem fala com você é o comandante Marehal E hoje não temos gameplay, infelizmente eu vim trazer uma notícia meio que pouco triste Mas ao mesmo tempo ela serve pra você ficar esperto, eu vou colocar o link da notícia aqui na descrição do vídeo Isso aconteceu com um jogador de Destiny, mas poderia ter acontecido com qualquer um de vocês Menininhos que ficam bobinhos na internet, achando que internet é coisa que não se tem que tomar cuidado Presta atenção O moleque aqui de nome Cuconite HD, ele é muito burro, vai lá e usa o SharePlay do Playstation 4 Pra quem não sabe o SharePlay do Playstation 4 funciona da seguinte maneira Qualquer amigo que você tenha adicionado, ele vai conseguir jogar o jogo que você está jogando Ou ajudar você em alguma missão, ou controlar mesmo o seu personagem E o carinha burro, esse Cuconite, me faz o SharePlay com um jogador, qual que é o nome aqui? Deixa eu ver Kermit the Frog Aí mano, puta que pariu O cara, o Kermit the Frog falou que ia ajudar esse Cuconite a fazer um glitch pra upar de level mais rápido Os personagens dele Só que o cara me apaga dois personagens, entra no terceiro e ainda apaga a plano C Arma exótica, um fuzil de fusão exótico do personagem dele Agora, o seguinte, eu não sei quem que é mais burro Se é o moleque que passou, que deixou o idiota lá mexendo no videogame dele Aposto que nem conhece, eu não faria isso Se eu não conhecer a pessoa pessoalmente Eu não vou deixar, não vou usar o SharePlay com ela E o cara também é muito filho da puta que apagou o negócio Mas também deve ser troll, né Então toma cuidado pessoal Com quem vocês compartilham os jogos Toma muito cuidado que pode ter algum carinho aí com más intenções E também um pouco de culpa da Sony por permitir esse tipo de coisa Não podia deixar deletar essas coisas Esse tipo de progresso, assim Não devia dar pra você deletar Infelizmente, o imbecil perdeu dois personagens E o outro cara também é muito troll, né Fica a dica aí, toma cuidado com o que você faz na internet Eu vou deixar o link da notícia aqui na descrição E depois o moleque... Isso foi pior que o moleque tava transferindo Tava transmitindo pelo Twitch E se fodeu No link aqui tem o vídeo do momento Que o outro cara deleta os personagens dele O que você acha? Quem que é mais burro? Ou quem que é mais idiota? O moleque que deixou o outro jogar? Ou o cara que deletou os personagens dele? O que vocês acham, galera? Comenta aqui embaixo Muito obrigado a você que tá aqui até agora Deixa o seu like aí pra ajudar o tio Marechal E se você não é inscrito, se inscreva no canal Valeu! Tchau!